Eu escolhi vir para Londrina porque é uma grande equipe, um grande desafio vir para a Série B, que possa ser uma passagem vitoriosa, assim como eu tive passagem nos outros clubes que passei. Eu gosto de jogar pelas beiradas, mas também me sinto muito bem jogando por dentro como centroavante. Tenho facilidade fazendo essas duas funções. Meu nome é Dalberto, atacante e agora estou fechado com Londrina.